Eu lembro que a Jennifer Aniston falava assim Cara, eu amo isso aqui que eu faço Eu amo a Rachel, eu amo o Friends Mas eu quero fazer outros trabalhos Como é que foi isso? Você ali depois de 5, 6 anos de Magda Isso, difícil até hoje De alguma maneira E foi dando uma inquietude E foi esgotando os temas, gente, 6 pessoas numa sala A personagem, eu comecei tola Terminei bebendo água da privada Que obviamente as pessoas Por que que acabou? Era incrível Porque não é assim a vida A gente só tava sentindo sinais de esgotamento Entende? Sim, dava pra continuar até aqui, sim Mas a gente escolhe ser ator pra fazer um monte de papel, né? Exato Lembro que eu chorei muito, muito, muito E sei que é o meu maior sucesso E pronto Já briguei, teve uma época, eu não sou a Magda, eu sou a Marisa Eu falei, meu, eu vou brigar Eu não vou querer o meu maior sucesso Eu amo a Magda, amo Lógico, entende?